A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro E que eu nem me esqueço Ai, olha só Pra se lembrar aliado eu lembro da final do tempo E seu engenho roubado Ai, agora essa estrutura compromete Sendo que a situação não se repete Porque minha função é fazer ataque O ataque é bomba a Hiroshima sem afeta na gazaque Ai, olha só o peito, segura aí Vou te matar agora, te ensinar o que é estar em trito Ai, você é flamenista pro baixo não torce Sansão, cortou as cansa e perdeu as cansa Ai, ai, vai 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 pegar Se liga na cena do rap que eu chego pesado Agora somente para te matar Ai, meu coelho é bem meludo Vai puxar, tá ali no chuchu Corra, não vou pegar na rima Tô lá no freestyle, eu te bato, compreendendo a disciplina Caralho, minha mão, aqui não vou ceder Certo classe A, mas seu freestyle é classe G Segunda vez vai, seu demora muito vento, velho Ó, não vir mais rapaziada, chega junto também Ó, 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 ó Ei, ei Ó, 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 ó Ei Hiroshi e Nagasaki não, não é, na casa cai Porra, até cadeia, dando tiro de fuzil Hiroshi e Nagasaki, ela no chagão P.K. é adiantado no clipe do chão, ó, tu Ó, se você ir boba no cair Mas até que manová você não vai dar Porra, mano, não vou sair de discussão Perdeu o vasulho, o chame é chorão Sabe por quê? O chame é consono Perdeu o assunto, o chame é do jeito do homem Se forra, perante o seu povo Tu perdeu o meu bar de hoje, eu ganho o chame de novo Se eu morro de hoje, tem que ser o papo reto Pegado e passando pistado e seleto Não quis ter errado, não é comum Quanto me engano, vou lá espalhar dentro do meu mundo Tu atreveu a tua fusão Porque tu é fraco, tu é fraco e não tem disposição Tu pode ser aderto com o fral do Cataína Tu venda com o P.K. eu desistrago na chacina Nesta é a sua última chance Sem provar, sem provar Ei Vem rapaziada, vocês estão loucos, rapaziada Vem assim, olhei para a mitologia, eu continuo já Ei, ei Ele, mano, eu disse, Sansão e Dalila Mas o mundo é desse pique, meu mano E aqui nunca são tira Eu tô com os meus amigos, eu fecho com os seus Mitologia grega na cima, eu sou o Deus Sabe por quê, meu mano, eu gasto no poema sem pena Eu tô comendo é a cena E mesmo assim tem rima ilesa A cena, a rainha e todas as brinquedas Mas eu nem vou falar de pô Porque eu também resto meu mano e eu não me mantenho omissão Porque eu gosto do conhecimento Ô, eu vou vou agir Tenho um, dois, talento Mas não vou andar nem no detalhe Você tá investigando aqui só de narola Que no freestyle Sabe por quê? Gasta esse moleque Que o flow tá mais trozado Do que a PEC Dois, pato Quarenta e cinco, eu seguro Eu me diria que minha resposta Para a Bahia Você tá pedindo água e eu tô mais esperto Tendo que aqui na rima morre seco no deserto Aí, presta tesouro, bola na rima, no freestyle Agora, meu lado, vou te ensinar o detalhe Aí, minha lá na rima, você não passa de judeu Agora, essa estrutura aqui se comprometeu Em vez de fudu, eu vou de Hitler Você é judeu, cuzão, tirania, nazista de Hitler Aí, tá ligado, minha lá na rima, você é babaca Agora, sua rima, a gente já tá opaca A gente se diminui pra poder querer crescer E no freestyle, eu não vou te merecer Cê ganha o roubado, cê sabe, ziu, faço vergonha Na rima, cê sabe, moleque, massagem, mó de fronha Aí, cê tá rindo aqui, meu mano E eu já chego no freestyle, me importando Qual é PEC, se quer bater de frente Falou que a mansão falou de ziu Quem se comprometeu Aí, meu lá na rima, aqui no sapatinho Cê é Deus, eu sou o convite geral da sua família Sou pai de todos os otis Ô pai, tá bom Tá bom Fica aqui um escala lá pra mim facilitar É bom, cê tá livre L.T. votou por último, não L.C. votou por último L.C. votou primeiro Então fala, L.T. L.T. vota para terceiro round Terceiro round Fala, meu P.K. Vocês aí em cima Vocês aqui na vovô Que você no cantão aí Vamos decidir esse bagulho Último finalista agora pra gente decidir Quem gostou mais da rima do freestyle do PK Mão pro alto e barulho Quem gostou mais da rima do freestyle do M.C. Fael Mão pro alto e barulho Um voto da plateia Fael Vou pedir de novo pra confirmar Mão pra cima e barulho para Fael Mão pra cima e barulho para Fael Um voto da plateia Fael Um voto da L.T. terceiro round E sim Vota L.C. Fael Fael já foi gratificado para o semifinal Obrigado, Fael